E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA Online, eu faço muito pouco vídeo aí de GTA Online Ah, o forte do canal aqui é mais os mods, as curiosidades né, os easter eggs, enfim galera, os cliques... Não, 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 isso não, enfim galera, bom, hoje terça-feira eu entrei aqui no GTA Online pra ver se tinha alguma coisa nova, eu já mais ou menos assim sabia porque a gente tem acesso a todos os veículos, quando a Rockstar lança e os que ela não lança E eu meio que sabia já que não haveria mais nenhum veículo desse último DLC que é o do juízo final Mas hoje, ao entrar no GTA Online, eu recebi essa mensagem aí ó, não deu pra gravar porque eu entrei né, eu só consegui tirar o print pra vocês Mas essa mensagem tá dizendo que eu fui um jogador fiel e a Rockstar me deu aí 1.350.000 Se eu não me engano, ela tinha avisado, ela tinha anunciado que ela iria dar não sei quantos por cento de tudo que você comprou dentro do jogo Eu não sei se esse valor aí tem a ver com isso, eu li meio que por cima, mas eu acho que a galera que tá mais ligada no GTA Online deve saber a respeito disso Provavelmente todo mundo que entrar hoje vai receber uma grana Se você já entrou no jogo e recebeu essa grana, comenta aqui embaixo, tá? No comentário desse vídeo Né? No campo dos comentários Quanto que a Rockstar te deu? Será que foi o mesmo valor que ela me deu? Eu não sei Mas eu ganhei esse valor aí, 1.350.000 Lembrando, lembrando, se você é um cara pobrezinho aí no GTA Online Fala de nada, sou pobrezinho, não tenho dinheiro e tal Fico olhando nos meus amigos, a garagem aí cheia de carros e papapá, papapé Aqui na descrição tem a ShakeMods, o pessoal lá resolve o problema financeiro de toda a galera Pra quem joga no PC, Playstation 3 e Xbox 360 Quem sabe no futuro aí, a gente consiga fazer essas paradas para... Pra Playstation 4 e Xbox One Por enquanto não tem, né? Rockstar bloqueou o sistema de transferência de contas Que era só dessa forma que era possível Você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto Pacote de 750.000, que é o que eu tenho Ó, pra que dá pra vocês verem, ó E você que acompanha o meu canal já viu eu comprando milhares de coisas Eu tenho um complexo, eu tenho essa garagem aqui Que acho que é pra 60 carros, não sei, 30 carros, não lembro Tenho vários apartamentos, praticamente quase tudo no jogo eu possuo E tem ainda essa grana E a Rockstar me deu 1.350.000, moleque Então eu tenho esse pacote, mas se você quiser muito mais dinheiro Provavelmente até o GTA 6 lançar, você vai ter grana A não ser que a Rockstar dá um reset Comigo isso nunca aconteceu Já aconteceu no Playstation 4 Mas o PC nunca aconteceu E tem outra conta lá que nunca aconteceu Rockstar é meio de lua, né? Enfim, vai na descrição Então todo mundo que entrar no GTA Online hoje Vai receber uma grana, como eu disse Eu não sei se você vai ganhar Esse valor que eu ganhei De 1.350.000 Dá pra comprar algumas coisinhas aí Dá pra juntar, pra comprar Algumas paradas, que é um bom dinheiro E parece que tem um modo adversário E pra gente finalizar esse vídeo Era só mesmo pra informar vocês e também Comentar aí quanto que vocês ganharam Ela liberou uma skin grátis, galera Uma skin grátis pra moto opressor Nossa, eu apertei ele do lado Pra essa moto aqui Então a gente vai ver aqui qual é a skin Eu tô apertando o botão de menu Que eu uso lá no menu E não tô conseguindo Vou aqui solicitar o Avenger Estranho Eu vou até mostrar no final desse vídeo Pra vocês Eu vou abrir o jogo lá no PC E eu vou mostrar que tem Outro Avenger, mano Tem dois Avengers E eu achei Bom, não tinha mais carro Pra Rockstar liberar E eu fiquei pensando Será que Hoje ela vai liberar Um outro Avenger Mas na verdade Eu não vi que tinha outro Mas eu vou mostrar pra vocês No finalzinho desse vídeo Abrindo lá no menu Na minha versão lá com mod Essa versão aqui não tem Eu tenho dois GTAs no meu PC Uma que só uso Só pra online E outra que uso pros mods Pra não ficar tirando Colocando, tirando, colocando Eu vou mostrar a segunda versão Do Avenger Pra vocês aí Não sei se tem planos Pro futuro Pra Incluir num DLC Nossa Essa moto aqui Eu esqueci que ela tem Caraca Que ela tem turbo, velho Mas o turbinho dela E a asa Aqui É meio complicado, mano Tá ligado? É meio complicado, mano Guiar essa moto aqui Com o mouse de teclado, né? Eu não uso control Mas beleza Deu tudo certo aqui Vamos entrar no Avenger Pra ver essa skin Que nós ganhamos Aquela de grátis Essa moto entra aqui, né? Só falta não entrar Não! Ah, tá de sacanagem, velho Vai, boneca Caraca, mano Vê que minha intimidade aqui Com a moto Não tá das melhores, né? É que apareceu E depois sumiu Ó, é o E, ó Tá, vamos ver qual é a skin Skin de escocês Uma parada assim Tá ligado? É... Vamos ver aqui Freios e estampas, ó Ó, é essa aqui, ó Grátis, ó Com a escocês, ó Vê se tem outra Então, ó Tem essa skin Pra geral Pra quem tem a moto Tá de graça Eu não sei se isso aqui Tem pra outra Pra outro veículo É... Deixa eu ver aqui Sai do veículo Vamos dar uma olhada Aqui nessa skin Aqui dentro Olha aí, galera A skin Escocês Ficou parecendo Uma saia Aquela saia Tá ligado? De escocês Caraca, parece que pintou As rodas também Eu não lembro se tava pintada, cara Parece que pintou As rodas também, ó Olha aí, rapaz Parece uma roupa A moto virou uma roupa Enfim Vou descer aqui Só pra mostrar pra vocês Caraca Ela veio aqui do lado Ó, só pra mostrar pra vocês Como é esse Avenger Aqui, ó Ele tem a... Tem as hélices Ali em cima Né? Tem as hélices Ali em cima Eu acho que deve ser A mesma coisa Mas... Vamos lá Vou mostrar pra vocês Lá no PC O segundo modelo Mas eu acho que é A mesma coisa, cara Sei lá As hélices Parece que ela é virada Não sei Vou mostrar lá Pessoal, estamos aqui no PC Ó Como vocês podem ver Tem dois Avenger O que... Aquele que eu mostrei Pra vocês no online Ó Tá aí, ó Beleza? Não tem... Deixa eu dar aquela tunada nele Nossa, mano Ele fica... Eu acho que aquela... Aquela estampa É... É só pro... Existe pra esses outros veículos aqui Aquela estampa? Ah, já tinha, ó Já tinha Eu achei que não tinha Então tá Talvez não tinha pra moto, né? Então tem esse modelo aqui Que já foi liberado E esse modelo aqui Eu não sei se é uma... Se é a mesma versão Mas aqui no nosso menu Está Duas versões Eu, sinceramente Achei que ia liberar hoje Como eu disse pra vocês No início do vídeo Mas não foi liberado Ó, vou colocar um De frente com o outro, ó Olha aí Ah, galera Entendi, mano Entendi É o mesmo Só que esse aqui, ó Tá com a... Com a hélice Dobrada É a mesma coisa Eu não sei por que No menu Ficou constando como o 2 Não sei o porquê Ele é o mesmo Só que ele tá com... Com essa hélice aí É... Dobrada Estranho, né? É a mesma coisa, cara Ó, esse daqui Tá com a hélice pra cima Chama paz Esse negócio, né? E esse daqui, ó Estranhão Mas ele tem esse bagulho Aqui no meio Como se... Sei lá Será que ele fica assim? Talvez eu não tenha percebido Mas eu acho que ele deve ficar assim Lá dentro do... Do complexo Se vocês sabem Se é assim que ele fica Comenta aqui embaixo Mas... Aí, ó Aí, ó Pelo menos aqui Ah, aqui Sei lá, mano Aqui ele fica fechado Eu não sei por que tem duas versões no menu Sinceramente Eu não sei o porquê, velho Não dá pra entender o porquê Mas... Eu acho que é coisa do menu mesmo E eu confundi Então é isso aí, galera Vamos esperar pro novo DLC Provavelmente vai ser lançado aí Vai ser falado Foi falado aí na gringa De uma possível novo GTA V Uma versão nova Com o mapa do Liberate City Vai ser bem legal se isso... Se for possível Ir no online Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Entra no GTA hoje Você vai ganhar uma graninha Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui! Fui!